Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha Cabo Joás TV Vaqueira estamos aqui na área de Caatinga área de Caatinga no Parque Vida Parque Vida opa olha aí olha o gato olha o gato aqui tem aqui tem muita natureza a gente tá no meio da Caatinga Caatinga já tá um pouco seca né como vocês estão vendo nós estamos num período de estiagem a TV Vaqueira ali é o chique-chique ali tem aqui a vegetação chamada equipar ó tem muito aqui é tipo de uma de uma palma miúda chamado equipar ali é os mameleiros com as folhas a folhagem ali tudo seca a gente tá isso aqui é a maniçoba isso aqui é um pé de maniçoba também já caiu as folhas aqui tem uma batata que serve aí até de alimentação para animais também pessoas também já comeram mas se comer um tempo errado o animal pode morrer a pessoa pode morrer porque tem é tipo de uma mandioca né e aqui ó tem muito espinho viu a gente tá fazendo aí essa trilha mostrando um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco aqui ó aqui é o mameleiro mameleiro já tá com as folhas secas como vocês estão vendo já secou né então essa é a Caatinga foi um amigo que nos pediu e a gente hoje está visitando a área aqui do Parque Vida olha gente ali pra cima é alto viu ali pra cima então aquele abraço a TV Vaqueira hoje no meio da Caatinga aqui no Parque Vida um abraço gente TV Vaqueira o sertão se liga aqui em tempos de seca no nosso sertão e essa aqui ó é a favela é a favela essa árvore aqui é a favela e ela tem muito espinho também tem que ter muito cuidado para não tocar nela tchau gente tchau gente